Eu, ó, às vezes a gente tá tão cansado, né, a gente fala assim, nossa, tudo que eu tô precisando é um pouquinho de descanso, é a voz da gente, às vezes tá, ai meu Deus, não consigo nem respirar direito, claro, fez um monte de coisa, tá cuidando de todo mundo, quem é que cuida de você? Quem é que pega você assim pertinho, assim, sabe, tá assim, vem cá um pouquinho, tá precisando do quê? Tô aqui, sabe aquela coisa de mãe mesmo, quando a gente é criança, vem aqui, vem aqui, não precisa chorar, vem aqui, vem aqui, aí a mãe traz assim pertinho, ô Jesus, aquela criança que caiu, machucou ali o joelhinho, raspou, aí a mãe chega, vem cá, vem cá, vou dar um beijinho, meu Deus, que beleza, aquele beijinho parece mágico, num segundo parece que alivia tudo, a dor foi embora, não é isso que você tá precisando? Nessa tarde, hoje, é um dia depois da grande festa da mãe padroeira do nosso Brasil, vem cá, deixa a Nossa Senhora dar esse beijinho nessa ferida aí, tá doendo, né? Vem cá. Você vai ver no final do programa, você vai falar assim, nossa, o que que aconteceu? D'Alcides, o que você fez? Não sou eu que faço, mas aquela que me traz aqui todos os dias, Nossa Senhora vai fazer algo tão bonito no seu coração. Lembra dessa imagem, no finalzinho do programa você vai entender, o beijinho da mãe na ferida, ou então nesse machucadinho aí que o filho teve porque levou um tombinho, eu não sei se foi um tombinho, se foi um tombão, mas esse beijinho da mãe cura. Nossa Senhora tá trazendo pra bem perto, aquele filho ou aquela filha mais distante, pra dar esse beijinho, e nesse beijinho está o carinho, o amor de mãe. E esse carinho e amor de mãe vai curar tudo, eu te prometo isso. Tá só começando Escolhas da Vida. Ó, olha que fofura, é um vendedor que cria um método baseado na confiança dos clientes. É uma coisa que a gente olha e fala assim, ai que bom, ainda tem ser humano que acredita no ser humano. Vem cá, vai lá. Gente, hoje eu quero compartilhar com vocês uma ideia que eu tive, pra que eu pudesse aumentar minhas vendas e automaticamente aumentar o meu faturamento. Então eu tava procurando uma forma que eu pudesse aumentar minhas vendas e otimizar mais, né? Eu fui numa gráfica, paguei 60 reais no milheiro de cartão e pedi pra que fizesse o meu cartão com a chave Pix. O que que eu faço? Eu entrego a caixa de morango e falo pra pessoa, faz o seguinte, leva o morango e leva a minha chave Pix. Você faz a transferência no caminho. Quando eu falo isso, pessoal, as pessoas se explantam, mas moço, você vai confiar em mim, a gente nunca se viu na vida. Eu falo, não, confio em você. Claro que no meio de 500 vendas que eu faço, por exemplo, uma ou duas eu levo golpe, mas 99,9% das pessoas pagam certinho, saem daqui, me depositam no caminho, eu espero 5, 10, às vezes uma meia hora e o depósito, a transferência do PIC chega. E geralmente chega com uma mensagem, agradecendo pela confiança. Então o que eu quero dizer com isso tudo? A pessoa, além dela gostar da minha iniciativa, a chance dela voltar a comprar comigo aqui é gigantesca, porque ela gostou da minha iniciativa, ela gostou do que eu fiz pra ela, entendeu? Então, pessoal, a minha ideia foi essa, tá dando muito certo, as vendas aumentou, né? E consequente o faturamento, porque no cartão você perde a taxa e no PICS não, o PICS vem 100%. E ainda tô ganhando mais clientes, né? Então essa é a maneira que eu encontrei pra que eu pudesse me destacar dos demais. Do jeito que as coisas estão, estão muito difíceis, se você ficar na mesmice, você não vai se destacar. E tá dando muito certo. Nossa, me dá uma esperança. Eu sei que, assim, ele tá dizendo, ó, eu tô tentando, assim, fazer uma coisa diferente. Mas que bom que o fazer diferente não é passar a perna nos outros, né? Nossa, me deu uma emoção agora de ver esse moço. Me dá uma esperança, sabe, da humanidade ser melhor. E a gente confiar. Ah, mas às vezes você é feito de bobo, filho. Continua acreditando que vale a pena. Ontem um menino que brincava me falou Que hoje é semente do amanhã Para não ter medo que esse tempo vai passar Não se desespere, não Nem pare de sonhar Nunca se entregue Nasça sempre com as manhãs Deixe a luz do sol brilhar no céu Do seu olhar Fé na vida Fé no homem Fé no que virá Fé no que virá Nós podemos tudo Nós podemos mais Vamos lá fazer O que será Fé no que será Fé no que será Fé no homem Fé no que virá Fé no homem desse moço vamos lá fazer o que será fé na vida fé no homem fé no que virá nós podemos tudo nós podemos mais vamos lá fazer o que será nossa, o quanto esse moço mexeu comigo hoje quanto me fez bem a alma ainda tem gente acreditando no ser humano ainda tem gente acreditando no outro ai gente, mesmo que a gente seja feito de bobo mesmo que a gente seja feito de bobo uma vez ou outra é o que ele disse lá faço 500 vendas vai ter um ou dois que espertão né vai achar que passou a perna em mim não tem problema mas eu sei que 498 fizeram direitinho você sabe uma vez alguém me disse assim da Alcides a maior parte dos brasileiros não é corrupta a maior parte dos brasileiros é gente honesta gente que acorda de manhã gente que não pega nada dos outros gente que devolve direitinho gente que faz tem um ou outro que é pilantra o problema é que quem ganha a manchete assim visibilidade são os pilantras mas a maior parte do povo brasileiro a imensa multidão de brasileiros gente honesta essa gente linda essa gente é linda né e alguns nem sabem ainda que são tão lindos assim mas continua tá continua fazendo o que é certo do jeito certo e sempre certo nunca você vai se arrepender e sempre você vai encostar a cabeça no travesseiro e não vai ter que ficar agitado aí de um lado pro outro ai meu Deus se alguém descobrir alma livre limpa é mas que não sabe ainda chorando uma dor o amor de antigamente mente 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 pode ter certeza de uma coisa até as 5 horas da tarde você vai estar mais convicto ainda mais forte ainda pra continuar acreditando nas pessoas acredite nas pessoas toma uma invertida aqui outra ali e continua acreditando porque a maior parte das pessoas ao longo da sua vida não vão decepcionar você olha o que diz a palavra de Deus no livro do Eclesiástico comparada com os passarinhos a abelha é bem pequena mas não há nada mais doce do que o mel que ela produz e o texto continua bonito e verdadeiro diz assim não te glories nunca de tuas vestes não te engrandeças no dia em que fores homenageado só Deus merece toda a honra e toda a glória gente se a gente tivesse a compreensão dessa palavra muita coisa mudaria na vida da gente tem gente que se engana achando que oh eu sou isso eu sou aquilo eu sou isso eu sou aquilo a gente se atrapalha na vida acreditando ser mais do que os outros a gente infelizmente gosta de aplausos a gente gosta de honraria a gente gosta de ser assim destacado não somos iguais aos outros somos os melhores a gente fica chateado quando alguém fala mal da gente mas só que eu andei pensando nesses dias né Jesus o que falaram de mal dele agrediram Jesus não só verbalmente mas fisicamente ironizaram as palavras de Jesus o poder de Jesus colocar uma coroa de espinhos nele agora Jesus em nenhum momento se alterou ele é Deus por isso que em alguns momentos da vida é importante a gente se lembrar sabe pequenininho que sou eu posso produzir aquilo que é doce na vida dos outros aquele mel na vida dos outros comparada com os passarinhos a abelha é bem pequenina mas não há nada mais doce do que o mel que ela produz o que agrada a Deus sabe é um coração humilde um coração simples o que agrada a Deus é aquele aquele coração bom eu comecei hoje o programa falando pessoas boas que acreditam nos outros e agora eu digo assim não se importe não em ser mais que os outros em ter papel de destaque não se importe muito com os aplausos se importe em ser uma pessoa com dignidade com valores ser uma pessoa boa uma pessoa que faz o bem uma pessoa que faz esse mundo ser um lugar mais bonito pensa nisso vai quem é você quem é você quando tem regras e estatutos para obedecer diante de Deus nenhuma máscara e disfarce irão te esconder o programa de hoje está forte você está entendendo esse programa está servindo para mim está servindo para você você sabe que hoje é aniversário da minha irmãzinha Ivana tenho carinho por ela sabe aquela irmã boa aquela irmã que é do bem é impossível eu me encontrar com ela e ela está querendo o mal de alguém nunca tem a foto de nós pequenininhos aí olha lá eu estou aí na frente metido quer aparecer mas ela está ali atrás olha lá olha ela aí parece que tem um lencinho na cabeça eita Ivaninha é do bem é do bem é do bem coração lindo 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 tem cara de gente não tem cara de gente do bem né é ela é do bem graças a Deus ela é do bem tenho medo de ser rejeitado por uma moça que estou conhecendo há oito meses gostaria de pedi-la em namoro mas tenho vergonha e me falta coragem o que eu faço Eric Eric vamos fazer o seguinte você vai ter que deixar essa situação um pouco mais clara antes de você chegar e falar se você está assim muito intimidado acho que é tal dê um sinal mais claro que você está afim dela filho porque essa história de ah eu estou sentindo mas sou só eu que sei não vai dar certo porque você poderá perder a chance de ter alguém super bacana ao seu lado de construir quem sabe no futuro um lar junto dessa pessoa agora se essa sua timidez for maior do que a força que você precisa para superar essa timidez você poderá perder uma grande oportunidade então qual o risco que você corre é dela falar assim ah eu queria só continuar sendo seu amigo é só isso que eu quero está tudo certo mas vamos continuar assim pronto terá valido a pena porque você deixou a situação clara se você se nega a fazer isso você vai assim empurrando essa situação é sempre um pouco insatisfeito descontente com você mesmo filho toma iniciativa fala pra ela ah mas eu não consigo ainda verbalizar tudo isso que eu estou sentindo vai dando sinais a outra pessoa se tiver assim um pouquinho né de sensibilidade ela vai perceber opa eu acho que ele está dando sinais de querer ficar sempre do meu lado sempre junto comigo estou começando a sentir um negócio aqui dentro assim eu não sei não acho que é alguma coisinha a mais do que só amizade pronto já vai de uma forma sutil ou de uma forma mais declarada como eu fiz agora mas vai abrindo esse coração vai dizendo das coisas que você sente você sabe que é melhor é melhor eu estou com 54 anos e eu digo pra você de todos os casos que eu já pude acompanhar aqueles que não falaram e deixaram a vida passar sempre vão ter aquela questão mal resolvida sabe mas se eu tivesse falado eu só peço a Deus que a morte não me encontre um dia solitário sem ter feito o que eu queria tem uma música que diz exata e aí ó que a morte não que que a dor não me seja indiferente é isso é isso e a morte não me encontre um dia solitário sem ter feito o que eu queria eu só peço a Deus que a injustiça não me seja indiferente pois não posso dar a outra face se já fui machucado brutalmente eu só peço a Deus que a guerra não me seja indiferente você sabe eu tô falando isso mas tô falando com tanta paz no coração eu acho que sempre vale a pena a gente abrir o coração e falar pra outra pessoa não é nenhuma ofensa sabe ah mas ela poderá perder a amizade comigo nunca mais falar comigo pode mas vai ser um pouquinho infantil fazendo isso né vamos ser bem sinceros entre nós ela vai ser um pouco criança né ah mas talvez ela depois nunca mais fale comigo terá valido a pena você ter expressado colocado pra fora você não tá cometendo nenhum crime filho abre o coração fala pra ela que você tá sentindo um amor por ela ou você tá gostando dela a gente complica demais a vida sabe e as vezes precisa a coragem pra gente fazer o óbvio as vezes precisa a coragem pra gente vencer a gente mesmo e as vergonhas as inseguranças os medos eu só peço a Deus que sabe eu não não seja indiferente diante da dor e que a morte não me encontre um dia solitário sem ter feito o que eu queria o dia que eu me encontrar assim com Deus talvez cheio de pecados de erros de coisas que não deram certo ei senhor mas a consciência tranquila que eu fiz com com verdade e essa transparência eu tenho certeza que vai tocar o coração de Deus e ele me encontrará não perfeito nunca chegarei a perfeição mas a verdade possível daquilo que eu senti no coração isso eu quero pronto tá claro pode te contar uma coisa tem histórias que mexem com a gente né eu vou agora contar pra você uma história de uma criança que me parece que conseguiu salvar o seu amigo fazendo algo impossível vem comigo vai lá conta certa lenda que duas crianças patinavam num lago congelado era uma tarde nublada e fria e aquelas crianças brincavam despreocupadas de repente parte do gelo se quebrou e uma delas caiu ficando presa na fenda que se formou a outra vendo seu amigo preso e se congelando tirou um dos patins e começou a golpear o gelo com todas as suas forças conseguindo por fim quebrá-lo e libertar o amigo quando os bombeiros chegaram e viram o que havia acontecido perguntaram a menino como conseguiu fazer isso é impossível que você tenha quebrado o gelo sendo tão pequeno e com mãos tão frágeis nesse instante um ancião que passava pelo local comentou eu sei como ele conseguiu todos perguntaram pode nos dizer como e respondeu o idoso é simples não havia ninguém ao seu redor para lhe dizer que não seria capaz você sabe que tem gente que é especialista em desanimar a gente tem gente que parece que foi feito para esse mundo para desanimar aqueles que estão cheios de boa vontade querendo acertar eu estava falando no início do programa daquele moço que dizia assim olha eu acredito nas pessoas e as pessoas se espantam mas moço você vai acreditar em mim se você começar a fazer a experiência de demonstrar que você acredita nas pessoas que você leva as pessoas a sério você vai ter tanta surpresa boa mas tanta surpresa boa no meio de tudo isso um outro vai assim aprontar com você mas pode ter certeza terá valido a pena porque viver com medo o tempo todo de oferecer algo bom para as pessoas o tempo todo a gente inseguro porque alguém pode passar a perna em mim nossa como é triste viver assim com essa desconfiança reza total e o tempo todo cansa pelo amor de Deus vamos nos colocar em oração você reza comigo uma dezena do terço da divina providência reza comigo alguém escreveu não sei se está pedindo oração está pedindo oração vamos ver Rogério fala filho o que é estou passando por um momento muito doloroso e venho pedir oração a minha namorada rompeu comigo um relacionamento de quase dois anos e estou sem saber o que fazer já tínhamos passado por algumas dificuldades resolvemos e achei que estava tudo bem mas ela se foi por favor reze para que essa dor saia do meu peito e para que eu consiga seguir em frente obrigado Rogério Rogério eu vou pedir sim nós vamos fazer o seguinte nós vamos rezar uma dezena do texto da divina providência e nós vamos pedir bênçãos graças dos céus por você um coração livre em paz a paz que você precisa a paz que você necessita a paz que você merece você sabe que eu te ouvindo agora algumas coisas as vezes que a gente fala nossa mas olha o que foi me acontecer passado algum tempo a gente entende que foi um livramento só fique ao lado de alguém que que realmente queira ficar com você filho e isso não é sinal que você vale menos ou que você não é importante ou que você não simplesmente não necessariamente aquela pessoa que a gente acha que é a solução para tudo realmente é a vida vai te colocar diante de uma outra pessoa e essa outra pessoa você vai falar nossa que bacana olha que presente que Deus me deu e você vai encontrar essa paz que você precisa esse amor que você sente no coração será compartilhado com um outro amor e o amor que você sente no coração vai estar ainda mais forte Dalsides eu teria como fazer uma oração teria como fazer uma oração para mim para minha família estamos passando por tempos difíceis Mariana nós vamos fazer agora filha agora e nós vamos rezar uma dezena do texto da divina providência Dalsides oração por todos na minha família paz saúde Rayana Deus provê Deus proverá a sua misericórdia não faltará Deus provê Deus proverá a sua misericórdia não faltará Deus prover Deus proverá a sua misericórdia não faltará Deus prover Deus proverá a sua misericórdia não faltará Deus prover Deus proverá a sua misericórdia não faltará Deus prover Deus proverá a sua misericórdia não faltará Deus prover Deus proverá a sua misericórdia não faltará Deus provê, Deus proverá A sua misericórdia não faltará Deus provê, Deus proverá A sua misericórdia não faltará Deus provê, Deus proverá A sua misericórdia não faltará Você sabe que ontem foi um dia tão bonito Eu quando vi a imagem assim do nosso padre Kleber Leandro Oferecendo o nome dos nossos benfeitores Diante da imagem de Nossa Senhora Me deu uma alegria tão grande, tão grande Eu vou mostrar algumas dessas imagens já já E você vai entender a importância de ser um benfeitor De fazer parte da nossa família Mas isso daqui a um minuto Ó, ontem foi um dia muito especial E ontem eu rezei por muita gente Mais muita gente E eu rezei também pra mamãe da Adriele Eu fiquei tão feliz, mas tão feliz A Adriele que já veio no nosso programa Cantou maravilhosamente bem Aí ela disse assim Ô, Dalsides A minha mãezinha se chama Maria das Graças E ela te ama tanto Ela te acompanha às 11 horas da manhã Ela te acompanha às 4 e 15 da tarde Ela te acompanha na meia-noite Mas aquilo me deu uma alegria no coração E eu queria mostrar pro Brasil inteiro Aquela mensagem que a Dona Maria das Graças me mandou E ela fez uma fotografia E na fotografia eu achei tão lindo Mas tão lindo, tão lindo Aí tá ó, a Adriele e a mamãe, né? Maria das Graças Mas tem aí a fotografia que ela me mandou A fotografia é a coisa mais linda do mundo Ela fez uma plaquinha E na plaquinha ela escreveu assim, ó Olha aí que coisa linda Dalsides Sua missão me encoraja Gratidão Mas, ó, acho que não teve assim notícia mais linda Do que o momento que eu li essa plaquinha Saber do seu carinho Do seu amor pra comigo Também me encoraja Então, nesse abraço que eu te dou Eu abraço também todos aqueles Que me ajudam A fazer esse programa todos os dias Maria das Graças Esse abraço é seu Que Deus te abençoe Hoje e sempre Amém Beijo Tchau Meia-noite Vou estar aqui pela Rede Vida E juntos A gente vai se colocar em oração E você vai aprender tanta coisa linda Vai tanta coisa linda Fica na paz Deus te abençoe Tchau Beijo É como um sonho É como um sonho Eu me troco inteiro Eu me procuro Eu me procuro Eu me procuro